Que tem na praia, aqui de Itapuá, a quantidade de cachorro também é muito grande, olha só. Só nesse vídeo aqui que eu vou mostrar, cinco cachorros totalmente aqui na praia, uma vez que a administração falou que isso ia acabar aqui na cidade, ia dar um jeito, ia... Então a gente precisa reivindicar que a prefeitura tome uma providência sobre isso. Que essa quantidade de animais, de cachorros na praia faz mal para a saúde, uma vez que esses animais transmitem doença para o ser humano, certo? Então, que as pessoas tenham consciência disso aqui na praia. Olha, tudo isso é beleza, né? Mas, torna-se muito ruim pela quantidade de cachorro na praia. Além, é claro, do lixo que é deixado pela população, de todo tipo de lixo. Um exemplo, só aqui nesse pequeno espaço aqui, tem pelo menos dez cocos jogados na praia. E pelo jeito faz dia que não é recolhido, uma vez que tem uns que estão meio secos. Nós pedimos providência para a administração pública que tome alguma iniciativa, uma vez que isso é obrigação do município. Obrigado. 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 Obrigado.